A pandemia deixou marcas e ainda se mantém influenciando em diversos setores. A saúde é a mais prejudicada. As cirurgias eletivas, que antes da crise já somavam mais de 60 mil catarinenses numa fila de espera, ultrapassou a marca de 100 mil cidadãos. O alerta foi dado pelo deputado Neody Sareta, que preside a Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Nós chegamos ao final do ano acumulando essa fila com mais gente. Fila que já existia antes da pandemia, que se agravou com a pandemia, mas que definitivamente é preciso que o Estado tenha uma decisão fundamental que é resolver isso. É o maior desafio de Santa Catarina que eu coloco, é resolver o karma dessas pessoas que estão há meses esperando em fila de espera e alguns, inclusive, chegando a vir a óbito antes mesmo de chegar à sua oportunidade da cirurgia. O tema ganhou força nas discussões durante a sessão ordinária. O deputado Sargento Lima relembrou que o Estado teria que desencadear uma força-tarefa para reduzir as filas, mas que seria quase impossível dentro do que o governo cogita. Declarações de que você vai resolver, sim, um ano e meio, que existe um plano a ser apresentado, elas têm que ser tomadas com bastante delicadeza, porque você acaba criando, gerando uma expectativa de que você vai realizar mais de 200 cirurgias no único dia, trabalhando 365 dias no ano. É impossível de você contemplar dessa forma. Os deputados afirmaram ainda que o Estado possui recursos. De acordo com os parlamentares, há necessidade de uma ação rápida para implementar políticas públicas e conter o crescimento das filas de espera na área da saúde, em especial das cirurgias eletivas.